Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidiário Estou aqui diante das câmeras para fazer o meu pronunciamento Quer dizer, o meu protesto Criaram o dia dos pais, o dia das mães, o dia do professor Mas não criaram o dia do presidiário, meu Eu acho isso uma sacanagem, até um desrespeito com a nossa classe Você acha que é fácil estar aqui dentro dando um durdanato para cumprir pena? Não é mole não, cara, aqui a gente rala, meu É cela lotada, comida mal feita, policial pagando o mico Olha o tamanho da injustiça, alguém trabalha no dia do trabalho? Não, é feriado nacional Se tivesse o dia do presidiário, teremos por direito um dia de relaxamento É, sair para visitar a família, ir para Caldas Novas Sair na night, tomar uns birinite Pegar umas piriguete O problema, cara, é que ninguém abraça a nossa causa Até os políticos que são condenados, que deviam vir para cá cumprir pena com a gente, não Vem aí, fica uma meia horinha e se manda É por isso que o sistema prisional não vai para frente, malandro Criaram um tal de habeas corpus para quê? Só para alivar os ricos da cadeia Quem é que fica aqui? Os mané, os ladrão de galinha Eu mesmo estou aqui sem merecer, cara Só porque eu tenho o hábito de mocosar o que é do outro Mas o que é um roubinho a banco diante de tantos desfalques que tem por aí? Nada O governo, ao invés de maltratar a gente aqui nessas gaiolas imundas, devia agradecer a nossa classe por estar gerando emprego É, quantos agentes carcerários, policiais, promotores, juízes, advogados que trabalham porque existimos? Quantos? Eu mesmo como ladrão sou um grande gerador de emprego, malandro Quantas fábricas de cadeados não tem por aí? Chave de porta, cerca elétrica, alarme de carro, construção de muro Pensando bem, a nossa classe devia ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho Com direito às leis trabalhistas e tudo Pronto, falei Desfaz-se nesse momento o meu pronunciamento Muito obrigado Mais um no Chilindró Caiu na malha-feira, meu chapa? Tem nada a declarar, não 171 ou é tráfico? Fiz nada, não, sou inocente Inocente, todos que chegam aqui vem com esse papo, sou inocente Pode tirar a mão da cara, rapaz, não tem imprensa aqui, não Pra cima de moar, rapaz, desembuixa, o que foi que você fez? Fiz nada, não, fui acusado de estruco Malando estuprador na cadeia, carne fresca pros tarados Não adianta levar o fiofó na parede, não, meu filho Que é lei do cão Estuprou quem, cara? De menor? Estuprei ninguém, não Tentei comer a égua da vizinha Transou com a égua? Não, tentei comer a bosta da vizinha Cara, você devia estar lá no manicômio Transa com égua, come bosta Você não tá entendendo nada Tentei fazer amor com a minha vizinha, entendeu? Mas que é a bilolá? Fazer amor E pobre faz amor, rapaz Quem faz amor é rico Pobre furunfa, fode Era só o que me faltava Estuprador com essa história de fazer amor Eu não queria não Uma mulher dando a rodagem de cima de mim Mostrando os peitos Mostrando que eu também sou mágico, né rapaz? A mulher tinha quantos anos? 78 Quanto? 78 Você devia ganhar um prêmio por filantropia Tenho coragem de estuprar uma senhora de quase 80 anos Ô véi, senta aqui Me conta como é que foi essa história, cara Você não tá entendendo nada O quê? É tudo mal entendido Fui preso mal entendido Como assim? O que tava dando moral pra mim Não era a véia Era a neta da véia Uma mina de 18 anos Filé Não, vou deixar a porta do quarto escurada Hoje de noite Você vai lá e vai na minha cama O mané aqui não pergunta qual é o quarto, não Escuro, cheguei Vi aqueles trupis deitados Fá, em cima Quem era a desgraça da véia Agora eu tô aí Do poder jornal e televisão Estrupador de véia Por falar nisso Lavar o banheiro, viu? Eu? Você tá louco, rapaz? Cheguei aqui hoje Não caguei ainda, não Entendo esse negócio, não Preso novo na cadeia Lava banheiro Rapaz E você vai ver o que é banheiro fedido Você não tá entendendo a minha filosofia de vida, rapaz O que? Nem lá em casa eu nunca lavei banheiro Vou lavar em cadeia, rapaz Rapaz Olha como é que tá esse banheiro Vai assustar Caramba Em casa eu tô leto lá dentro da manhã Isso não é fiofó Não, isso é uma manilha, rapaz Aliás, tem toleto todo jeito, né? Tem? E o tolete submarino Submarino? É Você dá a descarga e ele chup Você fala, foi E ele volta Tem um bailarino Bailarino Você dá a descarga e ele dá três passinhos Aí ele volta Agora o pior de todos é o lagartixa Toleto, lagartixa, esse é terrível Como é que é esse? É aquele que garra na beira do vale Você dá a descarga, dá a descarga e ele tá lá Eeeh Obrigado.